E os criadores de gado da localidade de Monte Grande, na zona sul de São Felipe, na Ilha do Fogo, estão a trocar experiências com os produtores de queijos do Planalto Norte de Santo Antão. O objetivo é melhorar a produção de queijos entre as duas ilhas. Esta troca de experiências está a acontecer no âmbito da edição do Festival de Queijos, que está a decorrer em Monte Grande, na Ilha do Fogo. Sete criadores de gado da localidade de Monte Grande e Arredores e um da Ilha de Santo Antão participam durante quatro dias numa ação de formação e de intercâmbio sobre o fabrico de queijo. Uma oportunidade para a troca de experiências sobre as técnicas de produção de queijo nessas duas ilhas com forte potencialidade na área de produção de queijo Caprino, em Cabo Verde. Ramizio Cruz, de Santo Antão, promete levar a experiência do fogo para o Planalto Norte. O que é que nós tivemos que fazer? Nós tivemos que tentar chegar a um patamar mais alto. O fogo está no bom caminho, Santo Antão está no bom caminho, mas Santo Antão tem muito ainda que vai prender. O fogo tem algumas coisas para melhorar também, nem a ponto de vista. Aquele queijo tem uma diferença de líquido de lá? Aquele queijo tem um bocadinho de diferença, mas é um excelente queijo, ele é muito, muito, muito bom. Apesar de ter algum conhecimento sobre o assunto, os criadores da localidade de Monte Grande dizem que esta troca de experiência irá servir para melhorar ainda mais a qualidade do queijo que se produz na Ilha do Fogo. A produção na farmácia ingratum é diferente de tchau. O que seria que as diferenças? A diferença está em vários tipos de diferenças. O que é que o dano de urdinha é que o mínimo toque de um mês. Às vezes na calmação é diferente de nós, de longe. Outra diferença é de outra marca de queijo e do resto é outro tipo de massa. Maza é diferente de que de nós. Camilo Nédio, da Oficina de Produção de Queijo de Cotelo Capato, gostou da experiência e pretende aplicar os conhecimentos adquiridos para alcançar o sucesso nas vendas do seu produto. O vereador sempre gosta das experiências que as trazer para ali. Ele leva também adiante aquele modelo que é tradicional e seguindo-se as exemplos que as conseguem um bom caminhar, sempre tem um bom resultado na ele. E pronto, também nós é aquela que a ideia é fazer um bom produto sem dutura de carro-reiro e porque não também fazer um produto idêntico ao de outra ilha quando apresenta no mercado. A formação conta com a parceria do Instituto Universitário de Arte, Tecnologia e Cultura do Mindelo e outros parceiros e está enquadrada dentro das atividades da primeira edição do Festival de Queijo que decorre de 24 a 29 de maio na localidade de Monte Grande, zona sul do município de São Filipe. E aí E aí E aí